Música 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 Tá começando mais um Pãozinho Repórter Hoje a gente veio na Anime Friends Conhecer o mundo Dos animers Música Eu desafio Qualquer pessoa do Anime Friends A me deitar na porrada hoje Música Ah não, esqueci de dar o dinheiro Tão aqui com o maior anime da história E ele... Certo Qual desses você considera o melhor anime? Takara Varanakara Koku no Pico Ou... Kakegiri Kakegiri Vai tomando coelho, não sei qual é essa co... E esses daí, o mais conhecido Que eu já rediquei pra muito amigo meu É o Koku no Pico Tão com essas lindas maids aqui Posso chamar de meninas? Agora pode Qual o seu nome? Lucas Temos aqui com um que parece ser um dos personagens mais tristes de todos os tempos do Anime Infelizmente é verdade Se você pudesse escolher um desses personagens pra ser seu amigo na vida real desse anime Qual personagem de anime você escolheria? Opção A Pica-Pau Opção B Popeye Opção C Papai da Peppa Pig Opção D Trent Thomas Popeye Fernanda von Rostoffen Pica-Pau Momento Broxada Brindes Patrocinado por ele Load O homem que mais presenteia no Brasil Estão aqui pra trazer alegria e diversão pro público do Broxada Esses três jovens aqui, vem cá os três jovens Eles tão doidinhos pra ganhar um presente seu Qual é a pergunta? Qual é o personagem mais gostoso de Street Fighter? É o... quem? Mais um O Hugh Quem é o maior gostoso de Street Fighter? É o Blanca Ninguém ganhou hoje! Ê! Uma salva de palmas! Qual é o seu objetivo aqui no Anime Friends? Mano, o principal objetivo tá... Calma Ah, perdão, perdão, desculpa Tomou mais Não te deu as opções Calma Você vai ficar conhecendo o quadro agora Ai meu Deus, caralho, toda hora isso Se você pudesse ter só um super poder Qual desses você escolheria? Ficar loiro sempre que ficar nervosinho Esticar muito uma parte do seu corpo Qualquer parte Ficar com o olho vermelho igual de maconheiro E opção número 4 Chorar muito irritante Chorar muito irritante? É Eu já tenho Vai de D então? Não, já tenho então Eu prefiro o olhinho vermelho, acho legal Ó Ficar um membro do corpo Chorar muito irritante Nóia! Qual personagem de Anime Ficou conhecido pela seguinte frase? Juyonawa Ushiiitsu Tonshi Otameru Kodetsu Eu acredito que essa frase deve ser do Luffy Quase Bateu na trave Foi Alexandre Frota Casa dos Artistas Temporada 1 A partir de qual episódio você acredita que One Piece passa a ser ok e aceitável? Episódio 423 Episódio 1319 Episódio 4003 Ou o Episódio 8.399 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 2.002 3.002 2.002 1.002 É, cara, eu estou fora. Vasco da Gama, eu estou fora. Qual é a característica que a galera que vem no Anime Friends tem que mais se assemelhe aos heróis? Perseverança, coragem, força sobre-humana, opção D, ausência do pai. Todas as anteriores? Você não tem força sobre-humana, desculpa, Lucas. Todas as anteriores? Você não tem coragem. Desculpa, Stephanie. E tu tem coragem de mandar um beijo pro teu pai agora, pra essa câmera? Claro que eu tenho. Pai, eu te amo. Tô muito entre perseverança e pai ausente, mané. Porque pra você vir aqui, você tem que ter muita perseverança, tá ligado? E o pai ausente, ele é metade da família do Brasil. Cadê seu pai? O cameraman Magalzão é ausente. O teu pai não é ausente. O teu pai te jogou na Praia do Diabo, você voltou porque quis. Coragem. Ele é o único privilegiado. Beijo, pai. É isso aí, ó. Dá tempo aí, ô, bruxaria! Você é o pai? Representando aqui, ó, a minha comunidade. A comunidade do Brasil. A comunidade do Brasil. Eu desafio qualquer pessoa do Inimitranks a me deitar na porrada hoje. A comunidade do Brasil. A comunidade do Brasil. E aí Galera, eu tô gravando esse vídeo de livre por espontânea vontade, eu respeito a galera da Luta Livre, entendeu? Tudo que eu disse era brincadeira, não tem nada a ver, tá? Tamo junto, Luta Livre! Tamo aqui com ele, que é um dos maiores animes de todos os tempos, Jason.